Nova Era Games Jogos para Playstation 3, Playstation 4 e Xbox One em mídia digital Fala galera, Sam aqui com vocês e bem-vindos de volta no Arma 3 Autos Live Estou aqui com o Luiz Fala galera, tudo beleza, estou na cabeça, safado Mal na cabeça? Tu está mal na cabeça, cara? Eu estou não, estou dentro da prisão mesmo O tio Luiz está preso, então vai lá buscar ele Só diminuir um pouco o som do jogo Vamos fazer uma revolução aqui Mas porra, eu estava dormindo, como assim que eu estou preso, velho Só porque eu matei o maluco É, não, porque se suicidou, né? Eu me suicidei? Não pode suicidar? Não pode suicidar! Acredito Então eu vou levantar para um piso Está longe de mim, cara? Estou de cuequinha aqui Não levaram meu óculos, está bem que os caras são bons Cara, estou na prisão, velho Onde que é isso? Não sei Eu não sei Estou indo em direção ao seu ícone Estou mandando a bala Oh Oh, cara Libera para nós a saída aí Vem Oh Tem alguém junto contigo, cara? Pera aqui Não, tem um NPC parado Oh Pela saída para nós É só abrir o portão Oh Oh Deu uma grana Bora Ah Pimpolio vai preso Vamos lá Vamos fazer exercício, então Vamos lá Agora gacho Sozinho na prisão é foda, né, cara? Sozinho na prisão, cara Vamos lá Exercício Oh, jogamos futebol Dá para jogar bola Cadê? Tem bola aqui, velho Oh, tem umas paradas malucas aqui, velho Exercício Fila em banco Aí, isso Vamos lá Caramba De todo jeito, está longe, velho Deixa eu ver como são as acomodações aqui Qual que é o meu quarto? Acomodações? É, vamos ver Pô, não tem cama Eu dormi no chão, rapaz Vocês estão de brinquedo e de mim, mano Estou com medo de passar em cima de alguma cidade rebelde Explodire de novo Fala forte Não tem cama, velho Como assim? Como assim? Eu sou bandido Bandido dormi no chão pra mim Ah, não Eu sou bandido bonzinho, cara Eu sou mato de vez em quando Sabe como que a Polícia Militar faz na Argélia? Hum, se te pegam Tipo, tu é um ladrão E te pegaram Tinha cômplice Tu não quer falar No inverno te deixam no chão molhado com cueca, velho Eita Pior que eu estou de cueca aqui Estamos no chão molhado aí Tô na Argélia Ainda tem uma camiseta daquelas É que aqui o cara ele fica aí, camisetinha baby look e tudo mais, velho É o que eu vou te falar Baby look, é? É, baby look É, está esperando o negão do facão entrar aí Vai ter um banheiro aqui, vai fazer um cocôzinho aqui, ó O negão do facão vai chegar aí Opa, sobe mais, sobe, 150 metros Ô, 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 pode pagar a fiança, não Não pode? Deixe a fiança, 500 mil Ah 500 mil? É Mostraram pra ele o que é 500 mil Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá Bom, galera, essa aqui é a prisão aí, pronto Está até ficando em um lugar bem aberto É, o mais aberto é aqui na, nessa área aqui Cuidado por ter um zip Dificultando o pouso do helicóptero, ué? Quanto tu levou de, de, de prisão aí, cara? Quantos minutos? 10 minutos Hum, 10 minutos, é Vamos ver se eu não destruir o helicóptero eu ficar contigo aqui Ah, ah, ah Vamos lá, batidagem Vamos lá, batidagem Vamos aí Isso aí, ó Ó, o Sam é o maior Resgatador de batido Ah, não vai bater, velho Calma, sai da minha frente, cara Vai bater, velho Sai da minha frente Ah, se bateu Pronto Entra aí, entra aí Eita Tchau, polícia Falou Falou Prisão Caramba Qual o posto rebelde mais próximo da gente? Vai prender a sua vó Deixa eu ver qual o posto rebelde mais próximo Onde que a gente está primeiro? Putz, não faço ideia, deixa eu ver Deve ser por aqui, velho O que nós vamos fazer ultimando isso? Né? Né? Os assaltos, né cara? Ah, assaltos Ixi, preciso recuperar minhas armas Ah, assaltos Você escabou da prisão Agora você é procurado por este crime Ah, assaltos Ah, assaltos Ah, assaltos Ah, assaltos Ah, assaltos Eu acho que apareceu aí pra galera que pude a prisão, é isso? Com certeza, velho Com certeza, velho Por isso que a galera Ai, é tiro aí Vai morrer Escreve direito, maluco Aprenda a escrever, velho Toma aqui pra isso, velho Vem matar que fica mais divertido Cara, a gente deveria assaltar o banco É só fingir que a gente está assaltando o banco, esperar a policia chegar e detonar eles Mas em dois não dá, velho Brunes Manda um salve aí, mano E aproveita e diz que vocês vão pra... Pra nós Onde vocês vão pra nós fazer o PVP Ah, velho Eu vou contar muito Aí, me siga no helicóptero, meu querido Nós estamos indo perto da onde? Nós estamos indo... Posto... Area Rebelde Nordic? Não, esse aqui é... O mais tosco dele Ah, não, não, ele está tosco assim não Ah, é aqui, ó Estou chegando já Como é que vem os crimes mesmo, velho? É... Shift... H Não, acho que aqui não tem isso não Será? Tá? Chegamos, senhor Aê, muito obrigado pelo resgate lá na cadeia O que a gente tem venda é essa Vai lá, vai lá Galera, ele vai comprar as coisas dele e já a gente já volta, beleza? Vamos lá Tem uma galera que está presa, a gente vai buscar eles, galera Mas hoje vamos trabalhar de... De res... Como que é? Resgate de presos Equipe de resgate Equipe de resgate Muita velocidade total aqui, 300 quilômetros É isso aí, né? É, cara Vamos trabalhar de... Bandido mesmo, salva bandidos Recrutar bandidos hoje Ou vamos levar eles no helicóptero e... e pedir pra polícia... Se prender de novo Não Pedir resgate pra polícia, né, cara? Manda grana, polícia Sequestrar eles Vamos sequestrar? Quinhentos mil cada um Nossa! Sangue, sequestrador de bandido, imagina Mulher Vou deixar o Sam pegar vocês, então Samu matou alguém, cara? What the fuck? Eu não sei não, pode ser que seja treto isso ai hein cara Tá por isso Acho que esperto Não, o cara tá lá para salvar ele Mas ele é amigo? Com certeza? Não sei se é amigo ou não é amigo Porque se ele estiver na cadeia ele está sem arma então Tem outro helicóptero por aqui, estou escutando ai A prisão improvisada Olha lá, já estão pegando eles lá Tem mais um helicóptero, três helicópteros cara Vou te falar hein O Dilmon está perigoso hein Esses caras ai são Importante hein E o Dilmon não vai deixar o outro subir É essa ai a ideia Não quero nem me arriscar para ver o que vai rolar ai Eles vão bater Esse Dilmon não vai conseguir pousar ali não O cara já veio na posição errada Pousou em cima do prédio Esse cara é maluco O que aconteceu com o Little Bird quebrou? Olha o cara subindo na escada Tem mais um helicóptero na nossa direita A gente está pousando para atirar na gente Vamos vazar Já ouvi você cara O que que está levantando cara Falei Falei que estava atirando na gente É verdade É verdade Está atirando Não Já 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 É easy 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 o pensamento da galera Easy É isso ai É muito easy cara Eu vi o Dilmon descendo ai Ele sabia que eu estava indo para a prisão Easy cara Easy Tu foi easy Demais Entra de novo É Monta no helicóptero e corre atrás da gente agora Eu vou abaixo para ver se ele consegue Vou abaixo para ver se ele consegue Administrução Pau vamos para o sal? Dessa vez vamos pro processador de sal O cara pousou correndo pra atirar na gente E ele achou que ele ia realmente acertar Procura de novo, bitch Let's go, baby Bora que dura Longe, cara Saber de sal Acho que a gente tá até perto de algum lugar aqui, velho Aeroporto é esse, hein? Eu acho que é, velho Mas o aeroporto não é tão longe do sal, velho Loja de cátice Mas estamos no meio do caminho É, o aeroporto é logo aqui na frente, cara É, o processador de sal também É a distância, metade da distância Falhaço PM PM desceu de helicóptero lá Tu viu o PM aí? É um helicóptero PM, não Não sei, cara Podia ter matado ele, cara Não, mas não era não O PM tá pra trás da gente até agora Ah, por isso é que matou eles, hein, cara E teoricamente, a gente não tava fazendo nada de errado A gente só tava ali perto Não era proibido sobrevoar? Não Era outro que matou eles, cara Porque o cara tava no helicóptero lá no morro Tava atirando a gente É, do morro não era policial, não Eu não sei Acho que não foi Não era, não, cara Policial, ele tem que primeiro abordar Mandar descer Postar, entendeu? Não é isso? Eu acho que sim Não sei Na prisão, como que fica Tá rolando todo mundo chat aí, cara O cara roubou minhas coisas na cadeia, viado Mas na cadeia já não tem mais nada, cara O que você tem se você for pra cadeia? Acho que não saiu dinheiro não Não? Eu não tinha nada, cara Só tinha coisa no banco Não, você morreu Eles não Eles foram presos Estamos perto, hein Estamos, estamos perto Em cima do Conceito Adói de Sal Não tem ninguém Então vamos pra O Sal mesmo Camino Dois quilômetros Onde que fica o vendedor de sal? O vendedor de sal é um pouco mais pra cima do Lá perto de Sofia Um pouco pra cima de Sofia Tem um carro ali Um pouco pra cima de uma 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 Rosa, que carro é esse, velho? É um refrigerante pintado velho Tem gente ai? Do SAMU Ah é o SAMU que matou o povo lá mano? Sim Mas que merda, cadê o povo aqui velho? Pior que não tem ninguém ai né Sobe lá Só pro comerciante sal Vamos pela estrada pra ver se tem alguém Beleza Ah galera, essa bandidagem ai não ta dando certo não É a segunda vez mesmo Só fica procurando, procurando Tchuu 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 Isso ai vida sem sentido Cara Tchuu 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 Um pouquinho pra cima aqui, cara. Ah, e falaram que Sofia não é uma zona segura. Aqui nesse server é, cara. Não, estou vendo ninguém aqui. Ah, cara, já estou desistindo dessa vida, hein. Vida de bandido no server que os caras não trabalham é foda. Não tem trabalhador, só tem bandido. Você vai assaltar quem? É aí, ó. Tem alguém aqui? Tem um carro ali embaixo? Será que é abandonar? Está batido, né? Não tem ninguém aí, não. Né? Eita foda, né? Que tu me empolhe e não consegue trabalhar. É, cara, vamos voltar a trabalho, hein. Vamos voltar a trabalho. Bom, a galera me falou que tu abrir o mapa e tu vai ver os trabalhos. Ó, maconha 8.000, heroína 9.450, tartaruga 10.000, cocaína 10.100. Nossa, o ouro da reserva é 115.000, velho. Onde fica a reserva? Vamos assaltar, a gente vai morrer mesmo, cara. Vamos. Acho que é o ouro da reserva, cara. Hum, deve estar por aqui embaixo. Legacia, posto policial. Processador de ouro. Fronteira norte. Deve ser uma coisa azul, cara. Será só colocar o... Pilotagem automática pra ver o mapa? Achei, achei, achei. Perto do aeroporto. Ó, galera, pra não ficar sem ação... Vamos pro aeroporto e... Assaltar o banco. Vamos morrer. Vamos morrer. Achei, acho que é aqui o aeroporto ou é aqui o meio. Acho que é a segunda. Uma. Como assim, ex-militar tá? Não, 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 não. Nem achei, velho Reto, igual a gente tá indo Bem no meio do mapa Não, eu sei editar aqui o O aeroporto Ah, a reserva federal tá aqui Oh, cara, isso aqui do muro, velho Nossa, isso lá Acho que a coisa vai perder Tu acha só? A gente vai levar uma sua aí Ih, caraca, velho É, mission Suicide, suicide mission Isso aqui é, é, mission suicida, cara Olha, jogão Droga, que é a nossa primeira vez A sua primeira vez, porque já levei muita pancada nos bancos Ah, é, você já tentou? Já saltou uma vez? Já Conseguiu alguma? Acho que uma vez só, não sei, cara Acho que uma vez só Uma vez só consegui Dez vezes, acho Dez, quinze vezes Consegui Consegui uma vez só Eu acho que precisaria vir com um time, né? Maior Sim, sim, sim Conseguimos só com A gente tinha dois E-Frit, um helicóptero sobrevoando para passar as posições E quatro caras lá embaixo Ah, nossa, cara Foi um negócio bem Mega operação Mega operação mesmo Mas também a gente tá num servidor bem apelão da polícia Isso é um helicóptero lá Aqui tem um, tem sete polícias, né? Sete Quando a gente chegar lá vai disparar a arma, não é isso? Uhum Chegamos É no miolo dessa coisa aí Sabe onde que é a placa aqui? Oba Terceiro lá, velho Vamos descobrir Bora Ah, os bandidos se ferram Deve ser nessa aqui, né? Não Bom, pra mim, a Reserva Federal fica bem aqui no meio É isso aí mesmo E aí, como é que entra lá dentro? Tem um portão aqui, cara Abre Abre, cara Não aparece pra... Aqui, apareceu Aê Cadê 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 o banco Eita Cadê Cara, a Reserva pode ser essa aqui, mas Pode ser em qualquer garagem dessas aí A gente tem que procurar Essa tá aberta, né? Acho que é aqui, velho Não Não é? Não tem nada aqui E agora, cara? Tomamos A Reserva Federal já for assaltada Certeza Certeza Cadê essa droga? Bom, vamos passar Um e um, né? Tá bem azul aqui, peraí Bom, de qualquer forma Vê isso aí Vê isso aí, vamos ver o outro De qualquer forma Não foi disparado a alarme ainda, né, cara? Tem que mexer, tem que aparecer, ó Roubar o banco Que droga é essa, cara? A Reserva é essa? Pior que aqui só tem uns containers fechados, velho Vê pro próximo Sei não, hein, cara Ih, servidor Iniciando em 3 minutos, velho Puta Ah, velho Tá uma brincadeira esse servidor aqui, cara Ah, puta que pariu Acho que é aqui, velho Acho que é aqui Tem um monte de lugar aqui, cara Nem nada dentro Tem que ter alguma coisa dentro pra assaltar Essa porcaria Nenhum? Nenhum deles? E esse aqui? Tem um aqui em cima, ó É, mas não tem nada, não, cara Ah, que bosta Temos que voltar, velho Não, não vale dar tempo, não Tá aqui, velho A reserva federal aqui, cara Cadê? Será que vai nessa máquina aqui, cara? Alguém souber onde que ficar o banco Pra assaltar? Fala pra nós, hein Vem aquela casinha do lado do helicóptero Então, vamos lá Porcaria Não abre Abre porta Que droga Não é esse negócio aqui, não Meio esquisito Tem um prédio aqui, velho Duvido que seja dentro do prédio Vou limitar acesso à polícia Também reserva federal No meio do nada Vou tentar, né Prédio Tem o servidor da GG Ah, que parece que era que nem um banco Melo, né, cara Tem umas Divisórias Negócio assim Tem um outro Bagulho aqui Tem nada Tá, que pariu E agora, hein, cara Não tem Não, agora vamos morrer aqui Nessa porcaria Dessa reserva Porque o servidor Morrer não vamos morrer, cara Não vamos morrer, não Ele restarta E aí? Deixa eu restartar A gente volta aqui? Não, a gente volta lá Onde a gente Responde, né Nossa, é porcaria, galera Se alguém souber onde que fica Olha pra nós Olha pra... Ah Caiu Tá me vendo? Você caiu? Tá me vendo? Não Eu tô te vendo Então caiu, server Galera, a gente vai ficar por aqui Se você gostou Não esqueça de marcar como gostei Se não nos favores Deixa um comentário Se inscreve aí nos canais Se você não tá inscrito Fala, tchau, Luiz Falou, galera A gente se vê então Nos próximos vídeos de Arma 3 Aqui nos canais É isso aí Um abraço Um abraço e seja feliz Tchau